Vamos fazer uma gradativa no cabelo da Cícera. Agora o cabelo da Cícera, depois de fazer a escova gradativa. Muito legal que ficou esse cabelo. Estou mostrando aqui o da Cícera, antes de fazer a escova americana. Vamos aplicar aqui o do lado de Cícera e o da Cícera. Vamos aplicar o do lado de Cícera. Estou mostrando aqui o do lado de Cícera e a Cícera. Vamos aplicar o do lado de Cícera. Muito legal o cabelo da Claudete. Muito bom, hein?